Oi gente, tudo bom? Mãe, então vamos lá, eu vou fazer o vídeo da Ipsy do mês de janeiro, tá? Não me matem, que ela está atrasada, assim, como eu tinha explicado pra vocês lá no Instagram Se você não me segue no Instagram, me segue agora, o meu Instagram é Dona Consumista Aproveita, que assim a gente pode conversar bastante, você sabe tudo o que acontece na minha vida Por lá pelo Instagram, e eu tenho muitas dicas de maquiagem e beleza também que eu posto por lá, tá? Então me segue lá, Dona Consumista Então gente, como eu tinha falado pra vocês lá no meu Instagram, eu mostrei pra vocês os produtos que vieram na Ipsy Porque vocês ficam esperando e eu não quero que vocês fiquem esperando, sendo que eu não posso fazer alguma coisa por vocês Então por respeito a vocês, eu postei a foto lá no Instagram antes do mês de janeiro acabar Pra que vocês pudessem saber o que veio dentro da minha Ipsy E tinha perguntado se vocês queriam que eu fizesse o vídeo, e vocês falaram que sim! Então eu estou fazendo um vídeo de Ipsy do mês de janeiro pra vocês e vou postar agora em fevereiro, tá? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês o que veio Vou testar os produtos que vieram dentro da minha Ipsy do mês de janeiro Vamos lá! Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Então vamos lá, minha gente Como você sabe, eu já abri, né? Eu já tinha mostrado que veio essa bolsinha aqui de óculos Achei bonitinha a bolsinha, Zé Olha aqui o negócio da Ipsy que sempre vem e tal Dessa vez é azulzinho, tá? Eu achei, não reparem minha unha, tá? Um horror Bom, enfim, aqui vou fazer assim Tá? Veio a bolsinha E o tema é tudo sobre os olhos All eyes on you É, produtos pros olhos, tá? Este mês Vocês sabem que eu sou meio aficionada por maquiagem pro olho, né? E pra cuidar da minha área dos olhos e tal Então eu achei legal o tema da Ipsy Eu já vi todos os produtos, tá? E eu vou pegando aqui pra vocês Então vamos lá Esse aqui é o primeiro produto Que veio dentro dessa caixinha aqui Tá? É, Ricari A gente já recebeu uma vez um blush, lembra? Um blush bem rosa Tá? Então esse é o primeiro produto que vem dentro dessa caixinha Aqui está É, ele é um cream pigment Vamos lá, gente Vamos ver Então Ai, que bonito Ai, achei lindo, olha Vamos ver como isso funciona? Vamos lá Tchau 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 Gente, eu adorei este pigmento. O que foi isso, minha gente? Gente, o blush da outra vez... O blush que eles tinham mandado eu não gostei, mas este pigmento eu gostei, tá? Então chama Hikari Cosmetics e é um produto made in China. Ok? Próximo. Vamos para o próximo produto. Ah, então este daqui é um produto que eu tinha até falado para vocês. Ele é um serum para os olhos, tá? Esse não dá para a gente testar porque, na verdade, tem que passar no olho, enfim. Então eu vou testar e depois eu faço um review no blog. Se vocês quiserem, me deixem aqui nos comentários para eu saber, tá bom? Vamos para o próximo produto. Vamos lá. Só tem dois. O que é isso aqui? Mitchell & Peach. Este negócio aqui, tá? Que vocês estão vendo primeiro do que eu. Deixa eu ver o que é isso, gente. Um body cream. Ó. Vou dizer o que eu achei. Vamos lá. Vamos lá. Gente, então. Bom, deixa eu dizer. O que acontece é o seguinte. Não gostei do cheiro. Não gostei do cheiro. Feito na Inglaterra, tá? Esse. Tem um cheiro que eu não sei. É alguma coisa que eu não gosto, mas não está dizendo aqui do que é, tá? Óleos essenciais, mel, mas não é. É um cheiro mais floral, assim, que eu não gosto, tá? Esse foi o produto, então. E o último produto que eu recebi, vou pegar. Não, tem mais dois, calma. Ai, olha esse daqui. O que é esse daqui, gente? Aqui, ó. Bem pequenininho. Tá vendo? Aqui, ó. O que é isso daqui? Pick. É um... Brow Powder. É pra fazer a sobrancelha, gente. Ah, agora que eu quero ver se esse negócio vai funcionar. Vamos lá! Ah, agora que eu quero ver se esse negócio vai funcionar. Gente, posso falar? Gostei desse treco Achei super legal, o tamanho também é legal Porque não precisa ser muito grande, né? E o meu veio na cor expresso, tá? Aqui, ó O meu veio na cor expresso Que eu acho que combinou bem com o meu tom de sobrancelha Aqui, ó, tá? Tem um último produto dentro da Ypsi, vamos pegar Que é... É um... É da Debalm, tá? Esse lápis da Debalm Deixa eu ver o que é isso daqui Eu acho que é um eyeliner Vamos testar, então Vamos testar Gente, olha só, eu gostei desse lápis Eu gosto, assim, porque é retractable, né? Ele é retrátil A cor é Jack, tá? É um... Mais douradinho, assim Mais escuro Cobre, digamos assim Eu gostei, viu? Gostei, gostei Esses foram os meus produtos, então Que vieram na Ypsi do mês de janeiro Então é isso, minha gente Espero que vocês tenham gostado Queria pedir desculpas pelo atraso do vídeo Eu prometo que agora é fevereiro Eu vou postar a Ypsi no mês de fevereiro Tá bom? Gostou do vídeo? Pode curtir muito pra me ajudar na divulgação Você quer assinar a Ypsi? O link pra você assinar tá aqui embaixo No box de informação Se você mora nos Estados Unidos Ou no Canadá Aproveita e assina a Ypsi também São só 10 dólares por mês E você recebe essa bag na sua casa, tá? A gente se vê em breve, então Beijo! Tchau! 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 Tchau!